Muito bem, muitos eleitores ainda se questionam sobre dúvidas em relação à votação, à totalização dos votos. Por isso, o ministro Alexandre de Moraes convidou os candidatos à presidência a conhecerem a sala de totalização dos votos no TSE. De Brasília, a repórter Luciana Verdolim traz mais informações para a gente agora. Bom dia, Lu, seja bem-vinda. Lu, essa visita aí está agendada para quando? Olha, Cláudia, bom dia para você, bom dia a todos. Esse encontro está marcado para quarta-feira às 10 horas da manhã. Todos os candidatos foram convidados para conhecer essa sala de monitoramento, onde ficam computadores, onde ficam cerca de 20 servidores da justiça eleitoral e também observadores que vão acompanhar as eleições também ficam nesse local. São observadores como o Ministério Público, a Organização dos Estados Americanos, a OAB, a Polícia Federal, partidos e representantes aí de candidatos vão poder acompanhar toda essa totalização no dia da eleição. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral lembra o seguinte, esse supercomputador que faz a totalização dos votos que chegam dos tribunais regionais eleitorais, eles são quase que autossuficientes, porque não tem nenhuma participação humana nesse processo de totalização. Os boletins de urna são encaminhados aqui para o Tribunal Superior Eleitoral e é o computador que faz essa totalização, mas os observadores vão poder acompanhar todo esse trabalho. Esse computador da totalização, ele vai ser lacrado antes do início da votação e só vai ser reativado quando as urnas fecharem em todo o país, às 5 horas da tarde, aí sim, começa-se o trabalho de totalização. Como a gente não vai ter diferença de fuso esse ano, o horário da eleição vale o horário aqui de Brasília, a expectativa é de que os resultados sejam conhecidos rapidamente. Amanhã tem uma reunião lá no Tribunal Superior Eleitoral para discutir a segurança dos mesários e também do pessoal que vai trabalhar no dia das eleições e quem esteve hoje aqui no Palácio do Planalto conversando com o presidente Jair Bolsonaro foi Rubens Lescano, ele é chefe da missão de observação eleitoral da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Ficou um tempo, cerca de meia hora reunido com o presidente Jair Bolsonaro, vai se reunir com os outros candidatos à presidência da República e fez questão de ressaltar que o trabalho da observação internacional já começou aqui em Brasília. A gente tem um trecho da declaração dele. A nossa visão é absolutamente de observação no respeito da institucionalidade do Brasil, promovendo a participação dos cidadãos brasileiros ao voto. Então, nós estaremos aqui fazendo um repórter preliminar no primeiro turno, nem bem finalizado, conhecidos resultados eleitorais e um repórter preliminar e a partir daí veremos como é que continua a questão se tem segunda volta ou não. Ele classificou o encontro com o presidente Jair Bolsonaro como muito cordial. Logo mais à tarde, às 5 da tarde, ele tem encontro lá com o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que antes, às 3 horas da tarde, vai ao TCO, ao Tribunal de Contas da União, conversar com o ministro Bruno Dantas, que no fim do dia vai fazer uma exposição aí sobre o trabalho do Tribunal de Contas da União com relação à fiscalização, ao acompanhamento das urnas eletrônicas. Na agenda do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, também está prevista uma reunião virtual, às 6 horas da tarde, da Comissão de Observadores da Transparência das Eleições Brasileiras. Só a título aí de curiosidade, aqui em Brasília, na próxima sexta-feira, véspera aí das eleições que acontecem no domingo, não vai ter aula, nem nas escolas públicas, nem nas escolas privadas. Muito bem, obrigada então, Lua, pelas suas informações, até daqui a pouquinho. A gente volta com a Deise. Deise, é importante haver essa tranquilidade aí na hora da apuração dos votos, lembrando que essas urnas acontecem dessa forma há quase 30 anos, mas ainda há esse questionamento. Como você avalia essa segurança aí na apuração dos votos? É, Cláudia, você pontuou muito bem, né? Essa manifestação do TSE de convidar os presidenciáveis é para manter justamente a calma e a tranquilidade nessa semana decisiva, né? Então é uma atitude muito positiva vindo do TSE, visto que nos últimos anos as urnas têm sido tão questionadas e tem sido até motivo de pauta nos debates e na própria campanha eleitoral, né? Então é um aceno de boa vontade do TSE e também um aceno de que quer manter a tranquilidade nessa semana, né? É um belo gesto, né? Um gesto que demonstra a vontade de manter tudo da melhor forma possível, da forma mais tranquila.